Um acidente fatal em Uberaba, no Triângulo Mineiro, tirou a vida da primeira dama e do vereador eleito do município de Santa Juliana, que fica próximo à cidade de Araxá. Eleusa Borges, de 58 anos, era esposa do atual prefeito da cidade, Belchior. O vereador, Vitor Borges, de 39 anos, foi eleito nas eleições deste ano. A primeira dama do município de Santa Juliana, que fica próximo à Araxá, Eleusa Borges da Silva, de 58 anos, e o policial civil e vereador eleito, Vitor Borges, de 39 anos, morreram num acidente na rodovia LMG 798, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O acidente envolveu quatro veículos, o que as vítimas estavam, outro carro de passeio, um semi-reboque carregado com produtos químicos e corrosivo e um caminhão com cebolas. O motorista da carreta não ficou ferido e os passageiros de um dos carros e o motorista do caminhão tiveram apenas ferimentos leves. Eles foram socorridos. Eleusa era a condutora do carro e Vitor estava como passageiro. Ambos ficaram presos às ferragens e tiveram os óbitos confirmados no local. Em depoimento para a polícia militar rodoviária, o motorista do veículo, carregado com cebolas, contou que a condutora tentou fazer uma ultrapassagem, retornou para a pista e bateu na frente do caminhão dele ao ver o semi-reboque no sentido contrário. Após a batida, o veículo dela rodou na pista e bateu de frente do semi-reboque. O motorista disse ainda que após bater no carro, o caminhão com cebolas tombou e o outro veículo de passeio não conseguiu frear a tempo e colidiu na frente do caminhão dele. Devido ao acidente, o ácido que estava na carga do semi-reboque vazou na pista e o pelotão de emergência ambiental e resposta a desastres foi chamado para fazer a contenção. Órgãos do meio ambiente também foram acionados.